E a Rosa, a gente já conhecia ela como fotógrafo na época da Uni, entendeu, na época da Uni, do núcleo, cultura indígena. E conheci a Rosa na época que nós fizemos um encontro lá em Altamiras, contra a usina Belamonte, mudaram o nome, era Cararaô, agora mudaram Belamonte. E foi nessa época que a Rosa começou a entrar, a conhecer o movimento indígena, conhecer o povo indígena e começa a querer, sim, se especializar numa foto indígena. Primeiro que eu conheci ela, foi em 88, parece, ou enquanto que teve lá. E a partir daí, ela começou fazendo as fotos dela. E como a gente conhecia ela, aí muitas vezes a gente convidou ela para ela fazer umas fotos lá, registrar as festas da aldeia. Então ela foi convidada uma vez, tinha uma cerimônia muito longa, tinha que ter falado de coração, olhei essa coisa toda. E ela foi, registrou tudo. Nini está no fim, né, por isso tem uma acerva muito boa, que eu chamo, esse que está aí, esse que se chama Raiz do Poço Chavante. E a partir daí, né, ela criou organização, né, e aí ela falou para nós aí, para o Caio, para o parceiro Ié, se a gente poderia fazer a parte de eleitoria. Na boa, a gente faz parte de eleitoria, como fundadora e tal, e vamos. E ela começou a fazer os projetos, né, com outras etnias, do livro e tal. E em relação do projeto que ela queria apresentar, né, para o Criança Esperança, ela falou assim, parceiro, eu estou pensando, o que que vocês acham, né, a gente trabalhar com as crianças, né, na parte de alimentação, cuidados, ah, vamos, na boa. E na época a gente trabalhava também nesse projeto de aburu, né, com animais silvestres, com os frutos cerrados, entendeu? E aí eu falei, não, é que no Deran a gente está numa região muito rica, tem muito fruto cerrado, é, Piqui, Buriti e tudo, vamos, por que não? Então tá. Aí ela foi lá, conversou com a comunidade, a comunidade se interessou, a comunidade concordou, além disso, também na área de saúde, cuidar com as crianças, a coisa toda. E aí a comunidade falou, né, que tinha o projeto que eles queriam e tal, anotou os conteúdos e tal, aí chegou aqui, fez o projeto, ela mandou para nós, lemos, né, aprovamos e ela mandou lá para o Criança Esperança, né, e foi aprovada, foi aprovada e foi muito bom e a gente quer reativar de novo, assim, dar continuidade e colocar isso também para outros, para outras aldeias. E aí E aí E aí